Fim da lida deste dia, ó bendito Salvador Eis-nos todos reunidos a cantar o teu louvor Vem encher-nos do teu santo e doce amor, amém A leitura da palavra vem, Senhor, abençoar E no coração dos crentes, teus ensinos vem gravar Tuas bênçãos continuam de amar, amém Congregados nos achamos, constrangidos pelo amor Que emana do teu nome, ó amado Salvador Aprendendo do teu livro, ó Senhor, abençoar Aprendendo do teu nome, ó Senhor, abençoar Amém